É agora que o Gambit chora e a mãe não vê. Galera, atenção, coros do meu Brasil. Chegou a hora de ser forte, chegou a hora de ver a verdade, de ver aquilo que ninguém quer ver. A Marvel vai mostrar tudo que o desenho animado não podia mostrar. Magneto e vampira se pegando com vontade. Opa! Se você não entendeu, não quis entender que rolou um lance entre vampira e magneto, é melhor pular esse vídeo. Cenas fortes estão vindo, a temperatura vai subir. Eu vou contar tudo pra vocês e você vai ficar bolado com essa minissérie. É decote, é roupa rasgada, é amor selvagem! E já adianto logo, chifre é coisa que coloca na tua cabeça. Calma Gambit, não foi nada, foram águas passadas, vamos deixar pra lá. A animação X-Men 97 mostrou pra gente que vampira ficou dividida entre Magneto e o Gambit. Pra quem não comprou as revistas dos anos 90, o negócio parecia meio solto, meio sem sentido pra quem tava assistindo a animação. Tipo, como assim né, vampira se apaixonou por um homem com idade pra ser o pai dela? De repente até avô né, no final das contas, vampira escolheu ficar com o Gambit. Infelizmente Gambit nem ficou sabendo porque foi de arrasta pra cima na batalha lá de Genosha né. O pobre coitado morreu com um chifre imaginário na cabeça. Imaginou, morreu achando chifrudo. E o fã da animação ficou sem saber que história era aquela com o Magneto. Agora a Marvel resolveu remexer nesse passado. E você, você é time Magneto ou você é time Gambit? O couro bate um bolão ou bad boy vence essa? Já vai comentando aí o que você acha. Mas não, esquece, dá pra ver se inscreve no canal, o canal que sempre fala do universo nerdístico, como ele tem que ser, com quem realmente estuda o universo nerdístico do lado de cá. Não é só eu, é todo um time que prepara esse vídeo pra vocês e é bacana demais a gente saber que você tá aí, sempre atualizado, com tudo de mais atual, dos animes, dos cinemas, das séries, dos quadrinhos. Então obrigado por isso, se inscreve, ativa o sininho e vamos seguir nessa jornada nerdística sempre. Bom, a Marvel anunciou uma nova minissérie em 5 edições, que se chama Vampira Terra Selvagem. E a ideia aqui é revisitar um dos momentos mais controversos da história dos X-Men. É tipo, é clima de pegação no ar. E 5 edições, galera, é um bocado de edição, edição pra caramba. É como dizer aquela música, né? Essa minissérie vai ser boa, de tudo vai rolar, vai rolar. Quem assina o roteiro é o Tim Sealy, o mesmo cara que escreveu Hack Slash e Love Bunny Mr. Hell. Não conhece? Tudo bem, eu acho que esse material nem são no Brasil, né? Coloca na tela pra mim, editor. Estão vendo o padrão? O fato é que o Tim Sealy se especializou em uma coisa, história que junta uma figura sinistra e uma mulher que bate um bolão. Tá percebendo? Esse é o esquema do cara que a Marvel escolheu pra essa minissérie. E quem vai desenhar? Zulema Lavina, uma desenhista que também manja muito, né? Esse é o time que vai trilhar os mesmos caminhos que o Chris Claremont e o Jim Lee trilharam lá atrás. Esse é o time que vai explorar o relacionamento entre Vampira e Magneto. Tá aí o time. Pô, foi uma carteira da boa, os caras manjam. E o que foi que rolou nessa época, Peter? Galera, lá nos anos 90, Vampira ficou sem os poderes mutantes. Pior, ela se viu presa na Terra Selvagem. Que que é isso, Peter? Pra quem não conhece a Terra Selvagem, é um bioma pré-histórico, sabe? Onde só tem duas coisas, dinossauro e gente quase pelada. Pô, mas tem até saudade, né? Mentira, eu nunca vivia naquela época, para com isso. Então foi na Terra Selvagem que a Vampira teve que enfrentar monstros, mutantes e até mesmo o próprio Magneto. Até que nasceu uma paixão ali. Sente só o que a Marvel anunciou pra minissérie, abre aspas. Vampira sempre foi uma sobrevivente, mas sem seus poderes mutantes, ela precisará provar isso como nunca antes. O roteirista do time Sealy também tem pulgadaço, né? Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Nessas cinco edições eu posso utilizar meu amor pelos X-Men dos anos 80, Jim Lee, Chris Claremont, Zabu, heroínas e heróis, com pouca roupa e provavelmente o mais importante, dinossauros. Agora, por que essa fase dos X-Men foi considerada tão polêmica, tirando a parte da pouca roupa? Claro, porque aí seria fácil explicar. E pra ser sincero, até que tinha bastante roupa na época. O que realmente chocou os fãs foi a tensão romântica entre Vampira e Magneto. Ninguém podia imaginar aquilo. E veja bem, pra geral, Vampira era a namoradinha do Gambit e Magneto era só um mutante amargurado lá que não tinha tempo pra tico-tico no fubá, é isso? E aí de repente, pô, os dois estavam muito íntimos. Foi bem esquisito. Até onde a gente sabe, os dois ficaram só na provocação, não chegaram-nos finalmente. Mas vamos ter aí cinco edições pra contar o que nunca foi contado antes. Só dizendo, rapaz. O que que aconteceu? Agora eu quero saber. Eu quero saber. Rapaz, tá escrito também não tem fofoca no meio do nerdisco? Tem que ter, né? E isso, galera, ficou marcado pra sempre, cara. Eu lembro direitinho que a gente via, e ficava um clima estranho quando a gente lia aqueles quadrinhos. Pô, tipo, Magneto, cara, não tem nada a ver. Sabe quando não combina o relacionamento? É isso, cara. Então ficou marcado por uma geração inteira. A relação entre Vampira e Magneto já foi explorada em outros momentos. Você pega, por exemplo, o universo alternativo da Era do Apocalipse, onde os dois são casados, tem até um filho. Agora Marvel quer mexer nesse vespeiro de novo. Deixa quieto, galera. Quem vive de passado é museu. Mas não deu, né? Marvel não resistiu. E bora combinar. A galera viu, o X-Men 97 ficou oriçada. Que que acontece, né? Porra, uma novinha com um maracujá daquele. É um oportunismo? Com certeza. Eu vou comprar pra ali? Com certeza também. Lógico que eu vou. De qualquer forma, Vampira Terra Selvagem faz parte de uma iniciativa maior da Marvel, né? Tem resgatado fases passadas dos quadrinhos e novas minisséries. Não é bem um caso isolado. Mas Pedro, cadê a safadeza? Mostra a safadeza, Pedro. Calma, rapaz, se controla. Para a coisa. É muito feio isso, hein? O primeiro número de Vampira Terra Selvagem vai ser só em 15 de janeiro de 2025 nos Estados Unidos. Falta tempo pra caramba. Vou trazer pro canal? Com certeza também. Pra maiores oito anos pode tirar o seu cavarinho da chuva. Você não vai ver não. Agora comenta aí pra gente. Já conhecia essa fase? Você chipou na época ou você achou estranho também? E se esse romance voltar agora com os X-Men no cinema, já pensou? O que você vai achar? Comenta aí pra gente. Se puder dá uma forcinha pra gente no IBES também. Deixei os links aqui embaixo. Mas o mais importante é você, com certeza, se inscrever no canal. Estar inscrito e você que está inscrito com o sininho. Cara, o sininho é importante, cara, porque te atualiza num site de noticioso, entende? Só com a notificação você já sabe o que está acontecendo. Você não precisa vir e ver o vídeo, né? Se não quiser. Mas pelo menos você sabe o que está acontecendo. Obrigado por isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui!